Professor, eu posso envolver terceiros em um acordo na audiência de mediação? A gente quer, pai e mãe, querem que o avô ou a avó também participe desse acordo, porque a criança vai ficar, por exemplo, dois dias da semana sob a guarda da avó. Só é possível que você envolva terceiros se o terceiro participar desse acordo. E é bem provável que se envolver um terceiro, o juiz vai determinar a realização de um estudo social antes de homologar o acordo. Por quê? Porque pai e mãe, o poder familiar já decorre da lei. Agora um avô, uma avó, um tio, às vezes até um desconhecido, por mais bem intencionado que seja, antes de decidir, o juiz precisa estar seguro de que essa pessoa vai fazer bem para a criança. Então o primeiro ponto, para que possa envolver um acordo, para que um acordo possa envolver um terceiro, esse terceiro precisa participar da audiência. Levem esse terceiro para a audiência. Se você tiver, de forma consensual, chegado a um acordo entre pai e mãe, e o terceiro já peticiona e pede para que isso seja levado para o processo. Beleza?